E aí, hoje grande ansiedade né, tá todo mundo querendo ver o Lino e o Lino não aparece, mas eu sou igual a vitória do CSA, vou aparecer hoje, pra alegria de quem tá em casa, rapaz ficou, o cara deixa pro Março André ajeitar o cara, tu quer ver minha caveira né Março? Seguinte, canal Esporte no ar, Alexandre Lino, o filho mais bonito da dona, quase não falo o nome da minha mãe, da dona Neuza, pois é hoje tem o CSA, ainda tem torcedor do CRB comemorando a permanência na série B, é CRB não cai mais, só uma tragédia perdendo tudo daqui pra lá, coisa que é muito difícil acontecer, parabéns CRB! Pois é, final de semana foi movimentado, teve final do Alagoano Feminino, meninas do UDA, parabéns campeãs, a tristeza das meninas e da grande nação azulina que ficou com o vice campeonato. E o CSA não tomou conhecimento do Zumbi e já largou na frente, na final do Alagoano, da segunda divisão aqui, esse final de semana foi movimentado e a gente também tem uma estrela do vôlei, hoje e amanhã aqui em Alagoas. Muita coisa no seu, no meu, no nosso canal Esporte. Pois é, Alexandre Lino pedindo passagem, vamos ver qual é a gracinha que a galera vai botar no meu nome hoje. Lembrando, Cruzeiro venceu, apresentador, reticências, né? Todos engraçadinhos, é que eu tô bem comportado, tô comportadinho. Cruzeiro venceu, deu uma respirada, mas eu tô ansioso mesmo, é pra o jogo do azulão. Hoje, hoje, hoje contra o Botafogo, lá no Engenhão, você, torcedor azulino, vai ficar sim, sentado frente à TV, esperando, aguardando, ansioso por um gol. Será que vai ser de Jonathan Gomes? Será? Será que será de Jonathan Gomes? E aí, meu amigo, meu querido Márcio André, de quem a gente pode esperar um gol do CSA na partida de hoje? ALEC 3. ALEC 3? ALEC 3. A Sabe Maria. E Jonathan Gomes. Será? E vai fazer dois fora de casa. Ah, anota aí, Lino. Tá anotado. Pode anotar aí. Perfeito. Ah, tá no Z4. Não importa. Tá no Z4. 2 a 0. E a minha raposa volta pra zona de rebaixamento. A última vez que o CSA fez dois gols jogando fora de casa, levou seis. Só os números. Não dá pra esconder. Sim, a sua missão teve essa. A única vez que fez dois gols fora de casa, né? E aí? Agora chegou a vez de vencer, né? E é? Precisa vencer. E o Botafogo não vai fazer nada, não? Pai, a gente vai em campo. Eu vou pedir um apoio, vou pedir um auxílio, a ajuda amiga do meu amigo, Josiel Rodrigues. Aquela mãozinha. O limbo de fogo. Camarada. A de cemitério. Para colocar aqui a tabela do Brasileirão. Para explicar a você com números a impossibilidade do seu devaneio. O Botafogo já não aparece nem entre os dez, né? Vai estar lutando contra o rebaixamento mesmo. Tá. Olha lá. Trinta. Aí o azulão chega a quê? A um hoje. A vinte e nove. Eu tô secando o CSA e o Ceará, né? Pode ser um empate que tá de bom tamanho, porque deixa o Botafogo também aqui coladinho, embolado. O Ceará pega o Bahia, que tá lá na frente disparado. Tá entre os dez. Bahia. Então, então, se o CSA hoje vencer o Botafogo, empurra o Cruzeiro pra zona. Mas, se não for assim, se o Botafogo ou empatar ou vencer, o CSA permanece na zona. E o Botafogo ganhou aqui, né? Vamos lembrar. Ganhou aqui. Quer esconder? Quer esquecer? Chegou de perder lá. Vamos esconder. Tem mais elenco, meu amigo. Tem mais elenco, mas quem tá mais motivado? Vamos separar aí a escalação do CSA pra hoje. E vai vencer sempre? Rapaz, tá na hora do CSA perder, né? Não, por que perder? Tá, meu amigo. Que CSA é esse aí? CSA que todo mundo... Tá na hora de perder no seu pensamento, mas na Fantástica Nacional Azulina, não. Todo mundo fazia aposta que o CSA ia ter 17 pontos e ia estar com 86. Todo mundo não, você, Olímpio. Todo mundo não, você. Até já tinha torcedor que já tava fazendo pontos e nesse momento tá rebaixado. Eu me chamava que o CSA, se chegasse a 17 pontos, pagaria um passaporte pra mim. Vai pagar dois, por causa disso. Vamos lá. Olha lá embaixo. O jogo hoje de 20 horas é aquele jogo que passa na Sport TV e no Premier. Olha aí. Olha, eu vou colocar a escalação do Botafogo só pra você sentir o peso do elenco de lá. Gatito Fernandes, goleiro de seleção. E Yuri? Ah, não. Jordi não. Gabriel? Roberto João Carlos. Benvenuto. Marcinho, que também já foi seleção um dia na vida. Cícero, que já fez história no São Paulo. Buchecha. Quem, quem? Nome de jogador. O cara... Um monte de nome pro cara escolher. Aí vai lá. Gustavo Buchecha. Só love, só love, só love, só love, só love. Não sei como é que o José não teve, pensou e já fez a gracinha que ele hoje tá mais lento. Segunda-feira, né, Lindo? Não, ele passa o final de semana orando, chega na segunda e tá cansado. Olha lá, fazendo o jabá da igreja dele. João Paulo, Luiz Fernando na ponta e Léo Valência na outra. E na frente, Diego Chousa voltando. Show, Diego Chousa. Vai brilhar. Vai duelar com o João Carlos. Será? Oxi. É o amigo, João Carlos foi o nome do jogo contra o Galo Mineiro. César César tá bem servido de goleiro, Lindo. Quando o goleiro é o nome do jogo, é porque... Alguma coisa ocorreu, né? Ou o ataque adversário tava muito bom, ou a defesa tava... E você prefere ficar com qual opção? Os dois. Tá certo. Vamos voltar? Vamos mostrar agora o elenco do Azulão. Por sua conta e risco. Aí, como eu te falei, João Carlos... Na tela cheia. Que arrebentou no último jogo, frente ao Galo Mineiro. A zaga permanece com Luciano Castan e Alan Costa. Na lateral, Carlinhos e Dauan, né? Naldo, volante, João Vitor. Aí vem na frente, na criação, Jonathan Gomes. E a novidade aí, viu? Bruno Alves, na esquerda. No lugar do Bustamante. E Apodi, na direita. E o Alec gol pra fazer o terceiro. Pra poder garantir mais uma vitória pro Azulão, né? E é, rapaz, Alec gol... Esperança, né? Você viu o gol que ele fez? 46 anos, né? 38. Rapaz, subiu lá no quarto andar e... Rapaz, já pensou o Alec sendo com 15 anos a menos? Primeiro que não tava no CSA, né? E não tinha a experiência que tem hoje. Vamos ser sinceros, não ia estar no CSA. Vou pedir o meu amiguinho Josi pra que abra o Instagram oficial do Azulão do Mutange. Pra gente fazer aquela resenha que a gente já costuma fazer sempre. Aqui, no canal Esportes. Ok? Está abrindo. Vamos lá. Vamos ver aqui nos stories. Epa! Olha aí, ó. Aí a propaganda... Epa! Mais propaganda. Não, volta lá, volta lá. Não, volta no Instagram aqui. Essa aqui passa. Mas segundo, eu dou uma moralzinha. Passa aí com o SEPT. Esse aí com o SEPT é... Ó, já teve... Eita, deu tela preta agora. Isso foi porque eu chamei... Rapaz... Não encostei. Chegou, voltou. Rapaz, será que é... Será que é... Será que é a alma... Vai ser botafoguense? Vamos mostrar agora o feed. Vamos lá, o feed. Você que está em casa, ó. Lembra daquele programa? Fantasia no ar... Pronto, voltou. Olha aqui. Vamos mostrar essas torcedoras embarcando. Sorteadas para acompanhar o azulão contra o Botafogo. As sócias de um maior. Camila Suíca e Elizabeth Lima embarcaram hoje rumo ao Rio de Janeiro. O sorteio faz parte das homenagens ao Outubro Rosa. Ó, Lino. Pois é. Diz. Com todo o respeito. Diz. Bota aquela foto lá, ó, Adi. As mulheres, quando passam a usar o manto do CSA, ficam muito mais bonitas, né? Não, não tenho dúvida disso, não. Eu gosto de mulher no futebol. Mulher torcendo, mulher na arquivo bancada. É o... Agora as mulheres, as regateanas também são muito lindas. O manto do CSA e o do Grêmio, modéstia a parte, as meninas ficam belíssimas. Rapaz, com qualquer camisa. Não, mas essas duas se destacam. É, Lino. Tá. Pronto, posso cortar? Não, cortar não. Pode continuar. Quem é Gabriel José Corrêa Cavalcante? É Márcio André? Rapaz, eu leio rápido. Viu? Agora foi o Tricast, que errou. Não foi o Tricast? Ah, foi o Tricast, eles de cabelinhos brancos. Pois é. Volta lá no azulão. Vai ter que esperar mesmo. Aí, ó. Aqui. Hoje tem azulão. Não importa a distância. Vamos colocar essa aqui primeiro. Hoje tem azulão no Rio de Janeiro. O CSA já tá lá. Vou passar aqui. 20 horas. No Engenhar, como eu tinha falado. E aí? Olha aqui, ó. O Tomás de Jesus já mandou logo a real. Hoje é final. Ganhar. Essa. Piii. Aí depois aqui o Danilo Oliveira. CSA 1x0 hoje. Ele é do meu time. É? 1x0. 1x0 é vitória, meu irmão. Você que é exigente demais, você. Não, sou exigente não. Você e Tiaguinho são exigentes demais. Não. Fora da realidade. Eu com certeza, eu não. Sou muito modesto. 2x0 porque vai enfrentar o Urubu no domingo. E contra o Urubu é revanche. E o CSA vai entrar pra história. Vai entrar pra história. Anota tudo falando. Primeiro que o CSA depende, único e exclusivamente do resultado. Dele. Depende dele. Não. Não. É, Lino. Depende dele. Em condições normais, o Flamengo tem muito mais elenco, muito mais torcida, muito mais futebol, muito mais camisa pra enfrentar o CSA. Tá. Também tinha contra o Atlético Paranaense e perdeu. Sim. E foi classificado com quem? Mas o momento era outro. Não importa, mas tinha. O momento era outro. Tinha. Mas elenco ainda tem. Ainda tem. Naquele momento teve... E futebol é bom por isso. Sim, sim. E melhor vence o... Concordo. Teoricamente, mais fraco. Concordo. Agora, vou concordar também. Vou lhe explicar como é que funciona, né? Ah, explica. Porque naquele momento a prioridade do Flamengo era Libertadores. Certo. Depois a segunda prioridade era o Brasileirão. Certo. Depois a Copa do Brasil. Sim. Você sabe quanto paga a Copa do Brasil? Pouco importa nesse caso, meu amigo. Claro. O que é isso, Lino? A prioridade do Flamengo... A Copa do Brasil... Lino, o Flamengo tem elenco, Lino. Pra jogar três competições... Tem não. Tem não. Não tem. Quem não tem... Não tem... Quem não tem... Nenhum clube do Brasil consegue participar ao mesmo tempo, no mesmo nível de três competições. No mesmo nível ou não? Nem... Eu concordo. Eu vou até tirar o mesmo nível daqui. Nenhum elenco brasileiro consegue participar de três competições ao mesmo tempo. Esqueça isso, meu amigo. Foi priorizado. O Flamengo. Bem verdade. O Atlético Paranaense tem seus méritos. O Furacão venceu e foi campeão. Foi campeão, Márcio André. O Furacão. Muito mais elenco o Flamengo tem. Só que a prioridade... A prioridade era qual? Libertadores. Tu quer dizer que o Flamengo não queria a Copa do Brasil? Querer, queria. Queria até o CSA queria a Copa do Brasil. Então, Lino. Entendeu? Mas o misto... O misto é... O misto é passado. O misto é passado. Ficou... Ficou para a história... Sim! Ficou para você lembrar do misto. Ficou para a história que o CSA tinha muito mais elenco que o misto. E aí? Ficou... Entrou lá. Entrou. Sapatão alto. Sapatão alto. O Flamengo pode entrar também querendo bater asas, né? Querendo voar. Meu amigo, você não deixou... Não lembra ele que lá tem um azulão. Você não deixou terminar o raciocínio. Continue. O CSA depende não dele. Depende do Flamengo de quarta-feira frente ao Grêmio. Porque se o Flamengo ganha do Grêmio e vai para a final da Libertadores, pode primeiro ter uma festa quinta, sexta, entendeu? A festa é se estender dos jogadores. E aí aquela galera que vai dar o sangue na quarta, chegar no sábado, pé fofo. Lindo. Pera aí, deixa eu terminar. Vai, conclua. Se perde para o Grêmio... O que que acontece? A casa cai. A casa cai, não. Cai. Não cai, meu amigo. O Grêmio é grande. O Grêmio está chegando com força. O Grêmio tem... Sim. Você sabe qual é um dos objetivos do Urubu desse ano? Libertadores. Mundial. Não é nem Libertadores, é Mundial. E se ele perde para o Grêmio? Se perde para o Grêmio. Acaba tudo. Mas aí acaba tudo não. Vou me consertar. Acaba tudo não. Ainda tem um brasileiro. Ainda tem um brasileiro. Aí, meu amigo, sábado é 4 e 5. 4 e 5 do seu ponto de vista. Foi até embora agora aqui. O pivô. 4 e 5 do seu ponto de vista. Porque eu quero que o Urubu chegue no Maracanã completinho, com o Gabigol e Companhia Limitada. Então tá certo. O meu azulão, como já fez em várias oportunidades, vai voltar a fazer história. Tem uma galera da crônica esportiva que também pega pesado, né? Olha isso aqui. Vantagem incomum no futebol brasileiro. Eu vou lembrar aí, só pra lembrar. Cruzeiro botou mais de 10 pontos. O Grêmio e o Palmeiras já botou mais de 10 pontos. Inclusive perderam o campeonato. Corinthians já botou mais de 10 pontos. Comentário besteira isso aqui. Isso aqui foi um comentário de quem quer puxar saco de time. Bota na tela cheia, Júlio. Comentário de quem quer puxar saco de time, Barretão. Coisa feia, meu amigo. Marcelo Barreto. O Palmeiras segundo possui aproveitamento de 66,7. Rapaz, se ele pegar esses números aqui, de outros anos anteriores, ele vai ver que vários clubes... O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, 2 e 3, 2 e 14. Jogando com muita vantagem de frente. Muita. Palmeiras, Corinthians... Um comentário... Depois de um comentário desse aí, eu vou tomar uma água, vou dar uma relaxada, porque eu não aguento não. Sabe como é que é, né? Canal Esportes volta... Daqui a pouco, já.